Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal, mais um dia vocês viram que eu tô postando muita coisa aqui, muito conteúdo de muitas coisas diversas relacionadas ao mundo da cultura pop, cultura geek e tudo relacionado a filme, série, música no cinema e coisas pra você aprender também. Esse mês de outubro é um mês mais temático sobre Halloween e hoje eu vim indicar um filme sobre Halloween que estreou hoje na Netflix que se chama O Halloween de Hubie, é um filme com Adam Sandler, então vocês já sabem que é uma farofona, é naquele estilo de filme Sessão da Tarde de Adam Sandler, com certeza que a gente já tá acostumado a ver, mas eu achei interessante pela temática que tem tudo a ver com o mês de outubro, então propositalmente foi lançado agora nessa época, então eu vou fazer essa crítica barra indicação aqui pra vocês, tudo sem spoiler pra vocês poderem assistir confortavelmente, sem nenhum spoiler, aliás que é muito tranquilo de assistir esse filme, então vamos lá! Primeiro de tudo, a gente já começa a perceber que o tema de Halloween já vem ali logo no início, porque eles estão ali em Salem e a gente sabe que em Salem tem uma coisa muito ligada à cultura das bruxas, dia das bruxas nos Estados Unidos, isso é muito mais comum do que aqui no Brasil, é como se fosse o nosso carnaval aqui, então a premissa é a história do Hubie, que é interpretado pelo Adam Sandler, mas ele tem uma característica mais infantilizada, então você olha pra ele, ele tem aquela coisinha assim de ah, eu amo Halloween, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, vou andar de bike, vou... eu interajo com as crianças, eu levo susto muito fácil, então a personalidade dele é uma personalidade dele diferente dos outros adultos, então a gente começa a perceber isso durante o filme e a personalidade dele é uma pessoa que gosta muito de Halloween, e enfim, eu achei engraçadinho, eu achei divertido, é um filme de 1 hora e 43 minutos, é ótimo tempo, porque não dá pra você estender uma farofa pra 2 horas, 2 horas e meia, então fica essa dica aí pra vocês, porque o tempo é muito importante, eu sempre costumo falar aqui pra vocês a questão do tempo de cada obra que eu tô indicando pra vocês e a maneira como vocês podem assistir, claro, existem exceções? Com certeza, tem gente que gosta de fazer maratona, tem gente que gosta de assistir durante a semana, tem gente que gosta de assistir durante o final de semana, então é uma dica aí pra vocês colocarem no bolso e assistirem em uma noitezinha, porque dá pra assistir tranquilamente. O Adam Sandler é aquela coisa, né, sempre com a mesma dublagem, sempre com as mesmas piadas, Ben Stiller tá lá também, então... sempre os mesmos atores naquele estilo de farofa Adam Sandler. O Halloween ali pra ele é uma coisa, assim, muito esperada, que ele fica esperando anos, então no pensamento dele, ele quer que aquela cidade seja protegida, então ele fala que as pessoas, tem gente que nasce para cuidar de filhos, como é o caso da mulher que ele tem ali um carinho muito grande por ela, que estudou com ela, e vocês vão entenderem durante o filme, e também tem gente que nasce ali pra proteger a cidade, pra segurança, enfim, ele é um cara que, por ele ter essa personalidade muito ingênua, e uma personalidade em que ele gosta muito do Halloween, e é muito ingênuo de levar susto por qualquer coisa, e enfim, ele é muito bulinado pelas crianças, até pelas crianças ele é bulinado, então chega uma hora que ele vai lá fazer uma palestra voluntária pras crianças da escola, ele fala, gente, Ghost aparece lá, né, que é fantasma, a gente precisa ser gentil, não sei o quê, ele dá um discurso porque ele é uma pessoa assim. Então, eu acho que no geral esse filme é um filme de aprendizado, não sei se dá pra uma criança muito novinha pra assistir, mas é uma coisa assim, que adultos vão gostar de assistir por ser algo divertido, Adam Sandler, antes que vocês me perguntem, eu assisti dublado, e assisti legendado, porque Laisley se assistiu em duas versões, ultimamente eu tenho assistido sempre duas versões, pra eu entender um pouco mais o sotaque, e ver um pouco a atuação dos atores, como foi o caso de O Diabo de Cada Dia, que eu já fiz a crítica, vou deixar aqui pra vocês também, assistirem a minha crítica de O Diabo de Cada Dia, e como é o caso do Adam Sandler, na dublagem eu gostei que eles fizeram, o dublador oficial do Adam Sandler, ele fez o mesmo sotaque do que a voz dele no áudio original, então isso é muito importante, você tá vendo um filme na língua original, e vê que um ator faz um sotaque, ou alguma coisa na voz, eu acho também que o dublador deveria fazer, o que não aconteceu em O Diabo de Cada Dia, com a voz do Robert Pattinson, que o Wendell Bezerra fez sem o sotaque, isso não é coisa de quem vai dublar, isso é coisa da direção, o diretor tem que falar, olha, faz um sotaque, faz aquilo, faz assado, então eu acho que o Halloween de Ruby, é um filme que é bem simples, farofona, é legal a questão das crianças ali, porque você vê os adolescentes interagindo junto com ele, e nessa interação ele vai entrando na onda de qualquer um que fala com ele, o que é legal também é a personalidade do personagem principal, interpretado pelo Adam Sandler, porque o filme não tem nada demais, roteiro é sempre aquela coisa que tem começo, meio e fim, e nesse começo, meio e fim, tem um desenvolvimento linear, e no sentido de, agora vão ter susto, mais um susto engraçado, então eu acho que tem que levar em consideração essa questão do gênero, é um gênero comédia mais pastelão, naquele sentido de tipo, vai ter umas piadas bem clichêzonas, mas você vai se divertir, eu acho que sim, você vai se divertir, a trilha sonora, aquela trilha sonora bem condizente com toda a trama, as pessoas ali, até os adultos fazem o bullying com ele, então, nada é para se levar a sério, porque estamos numa cidade de Salem, onde o turismo, ele é grande, e reverte todo o dinheiro para a cidade, por conta do turismo, então, a personalidade dele, é o que muda assim, toda a cidade, né, lembrando, tudo isso é sem spoiler, podem assistir tranquilamente, agora uma coisa que eu preciso detalhar aqui, é porque esse filme, claro, tem sempre a pitadinha de Adam Sandler, e olha só que legal, assistam até os créditos finais, porque acho que tem um momento ali, muito específico, e muito importante, que vocês precisam assistir, porque no final do filme, tem uma parte de bastidores ali, como foram feitas, algumas coisas, algumas coisas são, erros de gravação, então, sempre tem nesses filmes de comédia, mas, depois disso, vem uma homenagem, ao Cameron Boyce, então, vocês vão, vão sentir, é algo muito especial, então, tem uma homenagem ali, muito especial, você sente que é, aquele texto, e aquele filme é dedicado a isso, e foi num filme específico, que vem de uma, de uma fantasia, né, Halloween, a gente está falando de Halloween, e prestem atenção até o final, tá, é uma coisa que, eu, geralmente, a gente não quer ver os créditos finais, a gente não quer ver a abertura de série, a gente quer ver nada, a gente só quer ver o produto, mas, em tudo isso, tem uma mensagem muito importante, dentro do audiovisual, então, eu espero que vocês tenham gostado, dessa indicação, assistam, Halloween, já está disponível na Netflix, comenta aqui embaixo, o que vocês, esperam do filme, se vocês já assistiram também, comenta aqui embaixo, pode comentar com os spoilers, e lembrando, toda terça-feira, tem vídeo de The Vampire Diaries, aqui no canal, então, se inscrevam no canal, curte, dá o seu like, e é isso, espero vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau. 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 Tchau.